Siga-me nos bons, os bons, aqui, os bons, tô aqui, tô aqui, tô aqui, por quê? Agora eu vou sortear pra vocês cem reais. Cem reais. Grupo RCN paga meu boleto, senha. Boleto Posto Nikkei. Boleto Posto Nikkei. Prazer, muito prazer, eu sou o boleto. Esse aqui é o Posto Nikkei, então você pode participar. Tá, valendo cem reais, nosso diretor avisou desde a semana passada, né? Desde a semana passada, vamos conferir. Desde o início do programa também estamos avisando. Sim, também, participe. Participa. Vamos. Vai, não participa. Vamos. Valendo. Grupo RCN paga meu boleto, valendo cem reais, quem será o seu fundo? Na bateria, na banda doce. Desta segunda-feira é o... é a... Carla Silva. Carla, um abraço pra você, faturou. Parabéns, Carla Silva. Parabéns, cem reais, cem reais da promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Carla, será que é a Carlinha que sempre participa com a gente? Será? Pode ser. As pessoas ficam falando, ah, porque a Amélia sempre ganha. Ah, porque a Elang do Nova Americana também sempre ganha. Pois é, e participa muitas vezes, gente. Muitas vezes. Então, ó, participe também. Mas você, ah, vou participar uma, se eu ganhar já tá valendo, né? Pelo menos você já tá participando. Bacana, hein? A Carla Silva acaba de receber, então? Cem. Receber não, né? Ganhar cem. É sorteada. Ela é do time Boleto Posto Nikkei. Muito bem. E você também pode participar mandando sua mensagem. 3509-7500. 3509-7500. Isso mesmo. E você pode ganhar 100, igual a Carla. Você pode ganhar 200, 300 e até 500 reais. E olha, confira a programação aqui da TVC e também de todo o grupo RCN, né? Tem lá na Band FM, na Cultura FM. Você pode participar aí à vontade. Só não deixe de participar, né? Por favor. Aí fica difícil, né? Nós queremos dar o dinheiro pra vocês, mas vocês não querem ganhar? Pois é. Hoje? Amanhã tem o quê? Aonde? Na onde? Com o Israel também. Com o Israel? Opa, amanhã lá no RCN Notícias. Você tá em todas, né, meu amigo? Ela tá em todos os lugares, gente. A voz tá agradecendo. Ela tá feliz da vida. as suas cordas vocais. Tá comandando aqui o TVC agora. A garganta tá, ó, feliz da vida, ó. E está pelos bairros de Três Lagoas. RCN Israel é assim, ó. Juntinho.